Quem joga desde muito tempo atrás sabe que nós não tivemos muitas experiências boas com a dublagem brasileira no mundo dos games. Mas ultimamente isso tem mudado e tem surgido realmente obras de arte da dublagem no mundo dos games. E é isso que a gente vai trazer aqui pra vocês por hoje, 5 melhores dublagens do mundo dos games. Começamos nossa lista com Halo 3. Que assim, eu vou ser sincero, não é o melhor jogo do Halo com dublagem, não. Eu acho que a dublagem do Halo Reach é mais legal, mas eu vou botar Halo 3 porque a dublagem dele ainda assim é excelente até os dias de hoje. E ele foi realmente o grande jogo aí que trouxe a dublagem na cena dos games bem feita, né? Porque, pô, Halo 3 é um dos títulos aí quase de lançamento do Xbox 360 e, pô, há tanto tempo assim atrás, já faz mais de 10 anos que o jogo saiu. E a Microsoft ter apostado nessa dublagem tão bem feita quando foi a do Halo 3 realmente é algo que merece ser reconhecido, né? Naquela época a gente não tinha muito ainda essa coisa, né? Esse costume de ter jogos dublados e Halo 3 com certeza veio pra mudar esse estigma e mostrar pra galera que dá sim pra fazer um jogo com uma dublagem de qualidade tão merece estar aqui nessa lista. E o ralo. Nós conseguimos detê-lo, mas só temporariamente. Aposto que o Johnny sabe, ele sabe de tudo. Quando eu pergunto algo, ele diz, espera, vou botar o cu, já te digo. O segundo jogo da nossa lista é The Witcher 3. E esse eu acho que eu não preciso falar muita coisa porque a dublagem fala por si só, cara. Esse é um jogo que quando eu comecei a jogar, eu tava muito empolgado pra jogar Witcher, eu não sabia que ele ia ser dublado. E quando eu vi lá, quando eu coloquei o CD dentro do meu jogo, comecei a jogar lá e eu percebi que tava dublado, que não tava legendado nada. E, cara, tava muito bom. As vozes dos personagens encaixavam, eram parecidas com as vozes em inglês, cara. E realmente cabiam dentro daquele universo, né? Não ficou gente com sotaque carioca, gente com sotaque de paulista lá no meio do mundo do Witcher, né? O mundo de fantasia e medieval. Então ficou muito legal. É um jogo excelente mesmo, uma dublagem assim que, olha, você fica de cara com a qualidade que é. Ainda mais por ser um jogo do tamanho que é o Witcher, né, cara? 300 e não sei quantos milhões de NPCs e tal. Todos dublados e todos com uma dublagem primorosa. O Witcher realmente merece ser muito elogiado pela sua dublagem. Além, óbvio, de ser um jogo genial. Você passou por aqui, passou por ali. Então me conta. É verdade que é moda entre as moças de 9 grados raspar a chaninha? Já vejo as manchetes. Liga da Justiça falha. O terceiro da nossa lista é Injustice Gods Among Us. Por conta de ser um jogo com diversos personagens já famosos, né? Mulher Maravilha, Batman, Super-Homem, Flash e tal. Todos esses já tinham mais ou menos um dublador oficial aqui no Brasil, né? Tinha um que fazia a série de TV do Flash, um que fazia o desenho do Batman, o filme do Batman, filme do Super-Homem, não sei o que lá, o desenho do Super-Homem. Então todos já tinham mais ou menos uma voz conhecida no Brasil. Então o que o pessoal pensou em fazer? Vamos pegar todos esses caras, unir eles aqui e botar eles dentro do nosso jogo. Pra quê? Pra que quando você vai jogar você ouça a voz do Batman e você sabe que é o Batman, sabe? É uma coisa que eu acho que falta muito da galera entender e tentar meio que juntar todas essas peças, né? Como aqui no Brasil a gente tem, né? A dublagem é muito boa aqui no Brasil e a gente sempre viu bastante desenho e tal. E era uma oportunidade muito boa do Injustice fazer e eles foram lá e fizeram, né? E além disso fizeram com muita qualidade também. É um jogo bem legal, tem uma história da hora aí dos personagens da DC. E a dublagem é espetacular e ajuda muito na hora de você se sentir imerso naquela história, né? Vem com todo mundo lá falando português e tal. Fica bem mais divertido de você acompanhar o que tá acontecendo e também de prestar atenção mais nas cenas. Tem que ficar tentando ali ou ouvir muito perto ali o que tá acontecendo pra você entender o inglês dos caras. Ou às vezes ficar lendo a legenda, às vezes você se perde, né? Então ter a dublagem realmente é muito importante e ainda com essa qualidade toda não precisa falar mais nada, né? E se for verdade? Preciso lembrar você do que tem lá fora? Em quarto lugar temos The Last of Us. Esse também foi o mesmo caso do Witcher. Eu geralmente, quando eu vou ligar um jogo, eu ligo primeiro ele com a dublagem em português pra ver se ela é boa ou não. E quando ela é horrorosa, eu vou lá e mudo no menu. O The Last of Us foi um jogo que eu não senti necessidade de fazer isso. Quando eu fui lá e botei a dublagem em português, eu percebi que ela era excelente, que ela era muito boa. E que eu não precisaria voltar aí a dublagem original, né? A linguagem em inglês. Porque, com certeza, a dublagem em português faria jus ao potencial aí da história do jogo. Ainda mais um jogo assim, né? Como The Last of Us, que é um jogo que depende bastante da história. Tem uma história muito impactante, muito forte, muito dramática. Então, realmente, é necessário ter uma dublagem de peso, né? Atores bons ali pra fazer as vozes. Pra poder, realmente, dar todo esse clima e dar todo esse peso emocional na história do jogo. Então, pô, excelente a dublagem do The Last of Us. Não tem muita coisa que reclamar, não, cara. É sensacional e ajuda bastante o jogo aqui no Brasil. Pois o que passamos, de tudo que eu fiz, não pode ser em vão. E o Oconcur, a melhor dublagem de todos os games... É Max Payne. O Oden estava lá, no meio da multidão, perto das laterais. Nada estaria terminado, até que o homem do distintivo dissesse que estaria. Ele diria as palavras certas. Eu sei que diria. Assim seria melhor. O Oden sorriu convencidamente. Era o sorriso de um vencedor. E não, não é o 3, é o primeiro. É o primeiro Max Payne. O 3 eu nem sei se tem dublado, agora eu vou ser sincero, não lembro. Mas o primeiro tem uma dublagem sensacional. E se eu já paguei pau do Halo 3, por ele ter feito uma dublagem foda, lá no Xbox 360, imagina com o Max Payne, que era lá no Playstation 2, no comecinho do Playstation 2 ainda, que fez essa dublagem sensacional. Na verdade, a dublagem não é para o Playstation 2, só teve para o PC. E é uma dublagem que, infelizmente, hoje em dia, por termos legais, por métodos legais, você não consegue mais ter acesso. Nenhum lugar que vende Max Payne mais vende o jogo com a dublagem original lá, cara. Infelizmente, só com a dublagem em inglês. Aí em português, você não encontra lugar mais nenhum, porque a empresa acaba não tendo os direitos da dublagem. O contrato que foi feito na época foi meio estranho. E eles teriam que refazer o contrato com todos os dubladores para poder revender o jogo. Acabaram não querendo fazer isso, porque eles iam ter que pagar mais grana para os dubladores e tal. Deu toda aquela treta, que a gente sabe como é desse mundo. E, infelizmente, essa obra de arte acabou perdida aí para os novos jogadores de Max Payne, né? Mas, se você for esperto aí, conhecer as manhas da internet, você ainda consegue jogar esse jogo no PC, totalmente dublado. Só fazendo uns trâmites ali, que, né, vocês já devem saber que tipo de trâmite eu estou falando. E, cara, eu aconselho demais, porque é uma das melhores dublagens já feitas. Ela realmente eleva o jogo. A primeira vez que eu joguei o jogo, eu zerei ele totalmente dublado, totalmente, né, com todas as dublagens, sensacional. Achei um jogo maravilhoso e tal. Depois, quando eu fui jogar, anos depois, né, anos depois do Terceirado, fui rejogar. E não tinha mais a versão dublada, fui jogar a versão em inglês. E, assim, não é horrorosa, óbvio que não, é boa também a dublagem do jogo em inglês. Mas, cara, quando você ouve aquela voz, você... Você percebe que é uma diferença gritante que o jogo dublado com a dublagem em português é muito melhor. E que, cara, é algo... Não tem o que eu falar. Ouve aí, ouve um pouquinho só do Max Payne. Então, tudo estava acabado. A tempestade parecia ter perdido seu furor. As nuvens espalhadas deram lugar às estrelas acima delas. Um pouco mais perto do céu. Max Payne, aqui é o vice-chefe da polícia de Nova Iorque. Agora, sentamos o edifício. Largue suas armas e dente com as mãos na cabeça. Um pouco mais perto do céu. Obrigado. Mas, então, era isso. Esses foram as cinco melhores dublagens do mundo dos games. E é isso aí, pessoal. Deixem nos comentários que outro jogo você acha que faltou aqui nessa lista. Também não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais, de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos aqui, tá? Joinville Games. No mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. E também... Beijo dublado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.